A CIDADE NO BRASIL É a primeira vez que não temos que trazer alguém de outro estado Ah, ele é fofo Esse ano eu vou pro baile com o Rick Cook Ele é conhecido por ser divertido E ele é jogador de futebol, ele é do tamanho normal É, ele é bonito Eu normalmente não vou pros bailes com caras de altura normal Normalmente eu vou com caras pequenos Eu tava procurando um par pra ir ao baile e não saber quem chamar E a Janay ficava falando pra mim, treinador, eu não tenho com quem ir pro baile E eu achei que ia ser legal ir com ele E eu ficava dizendo que ia ser muito, muito legal Mas achando que isso nunca, nunca fosse acontecer Archie tá numa cadeira de rodas e já pegou duas garotas O Finny e a Rachel, ela é nerd, ele é atleta Deu certo E o Puck e as Isis, ela é gordinha, mas ele não tá nem aí Janay é pequena, mas eu não ligo Não acho que isso deve importar É uma pessoa muito divertida Eu estava com medo de perguntar pra ela Estava nervoso, eu não sabia se ela ia dizer sim ou não Então um dia, durante o intervalo, eu resolvi que se ia perguntar, ia ser naquela hora E o Reed veio caminhando Eu fiquei tipo, ah, eu acho que vai rolar E ele ficou de joelhos e me convidou pra ir pro baile ali mesmo Ela ficou, sei lá, muito surpresa Com certeza foi uma surpresa, ela não sabia se era sério ou não Até eu falar, é, quer ir ao baile comigo? Repeti mais umas duas vezes Eu fiz um Porque eu tava tão nervosa Eu nunca achei que tivesse alguma chance dele me chamar pra ir pro baile Do you ever feel Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel Feel so paper-thin Like a house of cards And laid from caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens When no one seems to hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby, you're a firework Come on, show them what you're worth Make them go up, up, up As you shoot across the sky Boom, 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 boom Even brighter than the moon Boom, 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 boom It's always been inside of you Boom, 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 boom And now it's time to let it through Baby, you're a firework Come on, show them what you're worth Make them go up, 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 up As you shoot across the sky I, 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 I Cause baby, you're a firework Come on, show them what you're worth Make them go up, 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 up You're gonna leave them going up, 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 up Boom, boom, boom In the bright, in the moon Boom, boom, boom Boom, boom, boom Even brighter than the moon Boom, boom, boom